Fernando, queria que você falasse um pouquinho sobre, a gente vai falar sobre geração de empregos em Itabuão da Serra. Qual que será a sua estratégia para conseguir atrair novas empresas e criar mais empregos em Itabuão? Primeiro a gente precisa entender qual é o conceito hoje de emprego na nossa cidade. Itabuão teve uma fase, eu vivi essa fase, que nós tínhamos um processo de industrialização muito grande aqui em Itabuão da Serra. E esse processo de industrialização, ele não só saiu de Itabuão, como saiu de toda a região metropolitana de São Paulo. Foi para outros estados, por incentivos fiscais, enfim. Hoje a nossa vocação é serviço. Então nós vamos fazer algumas coisas para melhorar essa questão do emprego, do desenvolvimento econômico através do serviço. A primeira delas, preparar os nossos trabalhadores, principalmente os nossos jovens, para esse mercado de trabalho. Trazer mais tecnologia para o preparo desses jovens, para que eles possam ingressar com mais facilidade nesse campo de trabalho. Que é um campo novo que se desenvolve não só em Itabuão, como em toda a região metropolitana. Segundo lugar, melhorar a conectividade na cidade. Nós temos um problema de conectividade muito grande. E nós estamos fazendo um trabalho, estou conversando com vários provedores. Por incrível que pareça, eu também não sabia. Nós temos aí mais de 20, 30 provedores de internet aqui em Itabuão da Serra. Que podem melhorar a conectividade na cidade. E aí você poder trazer mais empresas para Itabuão, porque essas empresas dependem de conectividade. Essas duas coisas são fundamentais para a gente melhorar a questão do emprego em Itabuão da Serra. Com relação à formação, a gente vê também muitas reclamações que às vezes os jovens, as pessoas adultas, elas não têm a formação às vezes para ocupar um cargo, uma vaga de trabalho que tem em Itabuão. Como formar esses jovens? Cursos profissionalizantes. Nós temos que investir nisso. Nós temos o projeto lado a lado, mas infelizmente, cada vez que eu deixo a prefeitura, eles acabam com o projeto lado a lado. Que era uma das fontes de ensino profissionalizante. Mas é pouco. Eu tenho também conversado. A gente precisa entender que a prefeitura não tem braço para fazer tudo o que ela precisa fazer. Nós temos que ter parcerias, principalmente com o terceiro setor. E nós estamos conversando com várias escolas da cidade de ensino profissionalizante para a gente poder, num futuro breve, se Deus nos permitir chegar à prefeitura, fazermos parcerias com essas escolas para dar um número de vagas muito maiores para a profissionalização dos nossos jovens.